Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um frango teriyaki com apenas três ingredientes. Vale a pena conferir. Em uma frigideira eu vou começar colocando um fio de óleo. O fogo está médio e eu vou fritar aqui o frango até dourar. Gente, com o frango aqui já fritinho, eu vou tirar ele aqui da panela pra gente fazer então o molho. E vou deixar ele aqui reservado. Na mesma panela, gente, então vamos fazer aqui o molho. Eu vou colocar aqui o shoyu. E o açúcar mascavo e vou mexer até esse açúcar aqui derreter. Gente, aqui o molho começou a ferver, o açúcar já tá todo derretido. Eu vou mexer aqui por mais um minutinho pra ele reduzir aqui um pouquinho. Quando a gente perceber que o molho já deu uma reduzida, a gente já pode aqui acrescentar o frango e misturar muito bem aqui ao molho. E a gente vai deixar aqui, ó, esse frango aqui nesse molhinho, reduzindo aqui mais um pouquinho. E só assim que não vamos deixar o molho secar completamente, viu? Esse frango aqui precisa ficar com um pouquinho desse molho. Gente, depois de alguns minutinhos, mais ou menos uns sete minutos, já temos aqui, ó, um molho mais reduzido. Não vou deixar ele secar, por completo. Vou desligar o fogo e aqui está prontinho o nosso frango teriyaki fácil com apenas três ingredientes. E pra servir, gente, tenho aqui um arrozinho japonês, mas você pode usar aí o arrozinho branco que você quiser. Vou colocar aqui, ó, em cima desse arroz. Façam, gente, que fica delicioso. Olha só. E pra finalizar, né, é opcional. Vou colocar aqui, ó, semente de gergelim. Olha isso, gente, que delícia. E aí, pessoal, gostaram? Eu espero muito que sim, viu? Façam aí na casa de vocês, porque fica muito gostoso. E se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo.